E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sondalvec e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist completa sobre tudo o que estamos fazendo sobre esse conteúdo. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e inscrever-se, assim você está inscrito e participando aqui da comunidade, lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos sobre a área da saúde, todos esses dias sem falta. Então, tá convidado e vamos logo ao que interessa, vamos dar mais um passo no que se refere à fisiologia do nosso sistema endócrino. Vamos lá! Então galera, hoje nós vamos falar sobre hormônio do crescimento, famoso GH. Agora, como que ele é liberado? Qual a ação dele no nosso corpo? O que leva ele a ser liberado? Vamos entender tudo isso hoje. Primeiro, como que é a liberação dele? Quem faz a produção e liberação? Galera, tudo vem lá daquele eixo hipotálamo e hipófise. Lembra que a gente falou em vídeos passados? O hipotálamo é como se fosse o chefão e a hipófise o empregado que vai obedecer o que aquele hipotálamo está mandando. Então, é muito simples. A gente vê o quê? Que o hipotálamo vai liberar um hormônio que vai atuar sobre a hipófise e essa hipófise vai liberar o GH. Então, a gente tem que saber que quem produz o GH é a hipófise. A hipófise que a gente viu que tem a sua adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise vai ser a responsável por produzir o GH. Beleza? Então, a gente já sabe de uma coisa. O hipotálamo é o chefe, a hipófise é o empregado. O hipotálamo vai liberar um hormônio que vai fazer com que a hipófise libere o GH. Quem produz e libera o GH é a hipófise. Então, para a gente recapitular e não restar dúvidas. Quem produz o GH e libera é a hipófise, em especial a adenohipófise. Tranquilo? Agora, como que ocorre a liberação dessa hipófise? O hipotálamo libera um hormônio. Que hormônio é esse? GNRH, ou famoso hormônio liberador de GH. Então, lembre-se. O hipotálamo libera GNRH, hormônio liberador de GH. Que vai atuar sobre a hipófise, em especial a adenohipófise. E essa hipófise vai liberar o nosso GH, que vai atuar aí no nosso organismo. Outro ponto que a gente tem que saber, que além desse hipotálamo liberar esse GNRH, hormônio liberador de GH, ou do hormônio do crescimento, esse hipotálamo também pode liberar GIRH. Que é o que? O hormônio inibidor de GH. O hormônio do crescimento. Então, lembre-se. Ao mesmo tempo que esse hipotálamo pode liberar, né, esse hormônio GNRH, que é estimulatório para fazer a adenohipófise liberar o GH, ele pode liberar GIRH, que é o hormônio inibidor de GH. Que vai atuar sobre essa adenohipófise, né, essa hipófise, e vai fazer com que ela não libere o GH. Ou seja, ela inibe a liberação e produção desse hormônio do crescimento. Aí você pensa, bom, beleza, já entendemos quem produz, né, e quem libera esse hormônio, que é a adenohipófise, né, uma porção da adenohipófise que pertence à hipófise. Tranquilo? E quem vai estimular é o hipotálamo, liberando GNRH, o hormônio liberador de GH, que atua sobre a hipófise, e faz ela liberar esse GH. Agora, que fatores levariam a essa liberação de GH? O que estimularia, de certa forma, esse sistema nervoso aí a liberar esse hormônio, esse hormônio do crescimento? E aí são vários fatores. Pode ser, ali, por exercício físico. O exercício físico pode estimular, sim, a liberação de GH. O sono também pode liberar GH. Testosterona, estrógeno. Também podemos citar aí a hipoglicemia, ou seja, quando a concentração ali de glicose está baixa, ela vai ser um fator estimulatório de GH. Também a alta de aminoácidos, a concentração de aminoácidos, e a baixa de ácidos graxos. E também a gente pode citar o estresse como um fator estimulatório. E a idade. Quanto mais nova a pessoa, maior a tendência de produzir o GH. Então, galera, se a gente sabe que o exercício induz a produção de GH e a hipoglicemia, a gente vai saber o que inibe, de certa forma, a liberação desse GH. E aí a gente já sabe o contrário. Se exercício leva a produção de GH, a obesidade, o sedentarismo, vai, de certa forma, inibir. Vai inibir a liberação de GH. Também a hiperglicemia, a alta concentração desse ácido graxo, a baixa concentração de aminoácidos, também a baixa concentração de testosterona e estrógeno, Também podemos citar ainda, galera, o GH exógeno. Se você aplica GH, de certa forma, ali, exógena, você inibe a liberação de GH, porque ocorre o feedback negativo. Tranquilo? Então lembre-se, o uso de GH exógeno inibe a liberação de GH pelo próprio corpo. E também a produção de IGF, que é o fator semelhante à insulina, que a gente vai entender mais à frente o que seria esse IGF. Daqui a pouco a gente vai entender. Então, galera, nós temos fatores que induzem esse sistema endócrino a liberar e produzir GH, e outros fatores que inibem essa liberação. Agora, galera, a gente tem que saber que esse GH, esse hormônio do crescimento, ao ser liberado, ele pode ter uma ação direta do corpo, que a gente vai ver daqui a pouco quais são essas ações, ou ela pode atuar sobre o fígado. Ou seja, o GH atua sobre o fígado, fazendo com que este fígado produza e libere o IGF, que é o hormônio semelhante à insulina, que também vai ter alguns efeitos. Ou seja, o GH pode ter efeito direto ou indireto por meio do IGF, que é produzido no fígado. Beleza? Agora, quais são as ações desse GH? O que ele vai levar? Galera, a primeira ação é que ele vai diminuir a captação de glicose pelas células. Ou seja, se ele diminui a captação de glicose pelas células, ele leva ali uma maior concentração de glicose no sangue. Beleza? Também ele leva uma hiperglicemia, um hiperinsulinismo, também pode citar aí a gliconeogênese, ou seja, ele faz a produção de glicose a partir de outros elementos, outros fatores. Então ele induz a gliconeogênese, também induz a lipose, ou seja, a queima, quebra desses ácidos graxos de tecido adiposo. Por isso que ele é muito desejado aí pelo meio dos fisiculturistas. Por quê? Você adquire massa magra, Se você está eliminando gordura, isso é algo positivo de certa forma. Outros fatores do GH também, que a gente falou, lipólise, também pode ocorrer ali o consumo de gordura. Pode acontecer também, galera, de certa forma, o aumento da beta-oxidação. Outros fatores também, como induzir esse fígado a produzir mais IGF, que também vai ter alguns efeitos, a gente vai ver daqui a pouco. Mas também ele tem um aumento na expressão gênica. Ou seja, ele atua na expressão gênica, induzindo até mesmo a síntese de DNA. Então, galera, são vários fatores que fazem exatamente essa ação do GH sobre o organismo. Além de atuar sobre o fígado, produzindo IGF. Esse IGF, galera, que vai ter uma ação direta no crescimento do osso. Ou seja, o IGF, que é ali uma ação indireta do GH, que é o GH que induz o fígado a liberar IGF, ele faz crescer o osso, faz crescer os órgãos e também vai fazer aí essa ação sobre esses ossos. Crescimento do osso e também o crescimento de alguns órgãos. E claro, galera, a gente não pode esquecer da chondrogênese, que é outro fator importante que vai ser realizado por meio do IGF, esse fator semelhante à insulina. Então, galera, a gente viu o que aqui nessa aula? Que o GH tem várias funções. Ele é produzido na hipófise, em especial ali, na adenohipófise. E a sua liberação vai ser estimulada pelo hipotálamo, quando esse hipotálamo liberar GNRH, hormônio liberador de GH, ou hormônio do crescimento. Já quando o hipotálamo liberar GIRH, ou seja, o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, ele vai atuar sobre essa hipófise inibindo a liberação de GH. Tranquilo? Então esse é o processo fisiológico da liberação e produção desse GH, o hormônio do crescimento. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui essa aula referente à fisiologia do sistema endócrino. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo referente à fisiologia. Valeu!